Teve um projeto, a língua do gato. Os gatos de estimação gostam de ficar se limpando. Eles podem ficar fazendo isso por até um quarto do tempo que estão acordados. Eles conseguem se limpar muito bem porque a língua deles tem características impressionantes. Analise o seguinte. A língua do gato é coberta por 290 papilas. Essas papilas são pequenos espinhos inclinados para trás que são quase tão duros como uma unha. Cada papila tem uma ponta oca que recolhe e armazena saliva assim que o gato coloca a língua dentro da boca. Quando o gato se lambe, as papilas penetram profundamente nos pelos e liberam a saliva na pele do gato. A língua do gato pode transferir para a pele, o pelo dele, cerca de 48 mililitros de água por dia. A saliva do gato contém enzimas que quebram contaminantes. Além disso, à medida que a saliva evapora, ela proporciona quase 25% do resfriamento que o corpo de um gato precisa. Isso é muito importante porque os gatos têm poucas glândulas de suor. Se uma das papilas encontra um nó, ela se move para penetrar mais fundo no pelo. Isso dá a ela força suficiente para desatar o nó. E enquanto o gato se limpa, as pontas das papilas também podem estimular a pele dele. Cientistas criaram uma escova de cabelo experimental que imita as características da língua do gato. Essa escova precisa de menos força para pentear o cabelo do que uma escova comum. E é mais fácil de ser limpa. Além disso, ela consegue desfazer os nós que encontra. Os pesquisadores acreditam que a língua do gato pode ajudá-los a desenvolver maneiras melhores de limpar superfícies peludas e felpudas. Também pode ajudar a melhorar os métodos usados para aplicar medicamentos e loções em peles cobertas de pelo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.